Chegaram os 10 Fantasmini, a novidade de arrepiar do Kinder Ovo Nós brincamos pela noite na escuridão Fantasmini, fosforescentes e muito loucos Nós vamos te assustar, fazer você tremar Fantasmini, é com você Que vamos brincar nós Somos os Fantasmini, fosforescentes para brincar Agarre-os antes que eles desapareçam Fantasmini, só no Kinder Ovo Fantasmini